E como o IFA se insere nesse ciclo e te dá instrumentos para melhorar, ou para facilitar, ou para suportar o nascimento das pessoas, como é que o Bobaul consegue ajudar as pessoas nesse ciclo de nascimento, eu vou falar um pouquinho sobre ele, então se você tiver essa curiosidade para saber do assunto, fica um pouquinho mais e você vai saber o conteúdo do vídeo. Como eu falei no outro vídeo, esse é mais um assunto complicado, resistência, e eu vou fazer aqui o esforço, Mercúlio, para ser objetivo e rápido nesse negócio, está certo? Nem sempre eu consigo, está certo? Nem sempre eu consigo, mas eu tento, está certo? Então eu tenho aqui o meu domingo, vou deixar de ser objetivo nisso aí. Bom, esse assunto é bem complicado, assim, como eu falei, como eu já disse, ele envolve uma série de conhecimentos, série de informações teológicas, que eu gastaria um bom tempo para poder explicar a ela, talvez seja assim, não é, não é, consegui fazer em 15 minutos aqui, né, ou 20, né, mas eu terei que ir lá. Então, mas eu vou focar objetivamente, como às vezes eu faço várias vezes o mesmo assunto, eu vou falar, focar objetivamente na questão de como o Fá pode ajudar as pessoas nesse ciclo do nascimento. Aí eu estou falando isso para mães e pais que vão ter filhos, né, e poderiam esperar uma ajuda de Fá, então eu já estou alertando aqui quais são os tipos de ajuda que você pode ter, os cuidados que você pode usufruir, está certo, né? Então, a primeira coisa é o seguinte, concepção, está certo, né? Existem, isso é muito clássico em Fá, a existência de pessoas que têm dificuldade para engravidar, que estão tentando engravidar e ficam tentando, 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 fazem inseminação. Eu já atendi vários casos com sucesso de pessoas que queriam engravidar e conseguiram engravidar depois de a gente ter feito a consulta, os ebóis, ter ajudado, alguns casos difíceis, alguns casos complicados, levaram alguns anos para isso, não sei, não foi em Fá não, mas existe. Então, é muito clássico em Fá, isso está nos versos, cara, isso popula os versos, tudo quanto é verso, tem lá, moleque até filho, não consegue, então esse é um caso muito comum, diz o seguinte, ó, esse é um caso muito comum nessa religião, a religião diz, não nessa religião, a religião diz o seguinte, ó, existem causas supernaturais para isso acontecer, tá certo? Eu já encontrei esse jogo, né? Causas supernaturais, maldições de família, maldições de mãe, de parentes, várias coisas, pessoas que vêm por um para não ter filho, que a pessoa não sabe, mas ela já vem para isso. Tem muita coisa, muitas explicações para dar para essa dificuldade. Nem toda, a pessoa pode estar lá, nem tudo, né? As pessoas acham que não basta o limite fazer insignação, já é um caso de uma, duas, insignações que não funcionam, só a terceira vai funcionar depois de intervenção de negócio. Então, sim, essa é a questão da concepção, do nascimento, ela tem um tratamento sim na religião, um tratamento supernatural, né? E pode ajudar, de fato, as pessoas nesse processo de concepção como tem dificuldade. As pessoas podem achar que, não, só indo no médico, só fazendo insignação. Cara, não, não é sempre assim, não, tá certo? Tem muita coisa que a gente pode fazer na religião. Então, a primeira coisa que tem é a questão de ajudar a concepção, de cerimônia. Inclusive, nem é amor, né? Existem casos, tem casos que demorou, que foi feito uma... A gente fez uma cerimônia, tinha que pesquisar, cara. Isso aí gasta o tempo para pesquisar a cerimônia, como é que você consegue trazer aquilo. Como é que você consegue, às vezes, ou consequências, às vezes, que traz um problema, como é que você consegue inverter um destino em uma pessoa que não nasceu para ter filho e quer ter filho? Ou como você consegue superar aquela pessoa que traz do Lulon, né? Do Lulon, aquela maldição para não ter, né? E não ter filho é uma proteção para aquela pessoa, porque se tiver, ela vai ser afetada por isso. Você tem que entender as causas. O Lulon não pode ser apenas uma pessoa ignorante, sabe? Não, faço isso, então, para isso, eu faço aquilo, para isso, faço aquilo. Não, fazer do Lulon de amor, não. Tudo tem uma causa, consequência, origem. O Lulon tem que entender a coisa de um aspecto maior, senão ele vira só um Lulon de chá. Lulon de chá é o cara que vê a coisa imediata lá, né? Tá certo, né? Essa é a minha diferença, lamenta o Lulon de chá e o Lulon de chá. Mas o Lulon de chá, e também lamenta o Lulon de chá, os que não fazem isso. Lamento, que ficam só olhando o significado de Júlio e fazendo. O Lulon de chá é o cara que tem que olhar a parada, a coisa com aspecto amplo, buscar a origem, o fundamento das coisas que estão acontecendo com aquela pessoa. Não atuar no programa pontual, imediato. Assim, quem atua no programa pontual, imediato, é o Lulon de chá, é o Lulon de chá, e o Lulon de chá, 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 que sabe realmente o que ele faz, sabe quem sabe sabedoria, é aquele que vai voltar na causa. As coisas, aquela historinha, que você está passando na floresta e encontra um tatu na árvore. Tem várias coisas para isso, mas sabemos o seguinte, tatu não sobe em árvore, então se o tatu está na árvore, alguém botou aquele tatu lá. Então, tem gente que diz o seguinte, não mexa no tatu porque, cara, alguém botou esse tatu lá. Ou, se você tem que descobrir o seguinte, porque quem botou aquele tatu na árvore, talvez tenha uma causa para isso, então você tem que achar. Então, o que o Lulon bem formado ou bem preparado faz é isso, descobrir a causa raiz. E, às vezes, essa causa raiz não é imediata. Às vezes, ele tem que ficar jogando, faz uma vez, joga, porque, às vezes, o problema é tão protegido que você tem que, é como se fosse uma cebola, com várias camadas, você tem que descascar uma camada, você escober outra camada, outra camada de coisa acumulada, consulta que ele fez, de volta que ele fez errada, gente, coisa assim, aquilo vai se acumulando ali, de problema, e vai escondendo o problema que está lá no meio. Aí, você, o Lulon está tirando aquelas camadas todas, 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 para descobrir o que está acontecendo lá dentro. Então, a concepção, a primeira coisa é isso, vamos descobrir a concepção. Aí, depois que a gente resolve isso, o que vai acontecer? Oh, houve a concepção, aí é o que acontece. Bom, então, o que acontece é o seguinte, a primeira coisa que a pessoa está grávida, faz, o que ela deve fazer? Olha, é o que está no biogundar, né? Já lá, você tem que procurar e falar, você vai até fazer um jogo para se preparar, não para se preparar, né? Nesse jogo que você vai conseguir, logo depois que você está grávida, o valor vai analisar duas coisas. Primeiro, aspectos relativos à mãe, para ver se ela tem algum problema que vai prejudicar ela no período de gravidez e parto. Porque o valor pode ter que fazer trabalhos para a mãe, para proteger ela, a Djer. Quem interrumpe gravidez, quem faz não sei o que, aborça não sei o que, é a Djer. Não é outras coisas, como falaram, é do Oru, uma Bicu. Quem interrumpe gravidez, o valor, uma das coisas que eu já falei de Fá é cuidar das desadieres, né? Lembra? Que faz estar ela. Então, o valor tem que cuidar desse. Então, sim, você tem que esperar, porque o período de gravidez, às vezes, por saúde física da pessoa ou por violência supernatural, ele tem que ser protegido. Então, o valor vai ter que analisar a mãe, se tem alguma coisa que fazer. Depois que analisar a mãe, o valor, nesse jogo, ele tem que analisar a criança. Por quê? Na questão da preparação para o nascimento. Aí, vamos lá, vou ter que contar um pouco, falar um pouquinho de teologia e de história, não é? Lembra? Quando a gente batalorou, a gente vai nascer, a gente decide, vou encarnar, vou renascer, beleza. Aí, vou me preparar, planejo para isso, vou ao longo do mar e diz, o longo do mar, eu quero renascer, porque eu quero conviver a minha família, não sei o que, vou encontrar meus parentes que estão lá no Maíra e quero me tornar isso, eu quero ser um dinheiro, eu quero ser um médico, não sei o que, eu não quero ser ninguém. Eu quero ser uma pessoa ateu, eu quero ser uma pessoa muito religiosa, eu quero ajudar. Você vai estabelecer objetivos para a sua vida, né? Você vai mesmo ver. Então, você vai falar para o Ludo do Mar e aqueles objetivos. Essa é a entrevista que tem você, o Ludo do Mar e o Ludo do Mar presenciando, e ele enime a diversidade lá na porta, o minuto que você estava lá, aquela entrevista, né? Então, você vai falar, para lá, para lá, e vai dizer para o Ludo do Mar e tudo o que você pretende na vida, o pessoal sem intenção, para lá, para lá, para lá. Você diz o planejamento, quanto tempo você vai viver, quanto tempo vai ficar aqui, o que você quer alcançar. O Ludo do Mar e a O detector, por exemplo, beleza, está tudo certo, eu vou te dar condições. O Ludo do Mar e o Ludo do Mar estão ouvindo, ouvindo todos os seus pedidos, e o que ele vai lhe dar? Ele vai lhe dar, ele vai lhe dar axé. Ele vai dizer o seguinte, ah, mas também baseado nos seus desejos de atingir isso aí, então, eu vou lhe dar axé. Vou lhe dar os poderes mágicos, né? para você poder ter a capacidade de superar, de atingir, de superar os seus problemas e atingir todos os objetivos que você está fazendo isso aí. E isso que o Odomari vai lhe dar, vai afetar outras coisas que a gente vai ver logo a seguir. Então, essa é o Odomari. Aí, baseado depois da saída, existe uma série, segundo a religião, essas historinhas da religião, você lá no Oru ainda tem que se preparar para aquilo, se planejar, e aí fala, no Oru, consultar, fazer, se preparar, fazer, é boa, não é fácil, não está materiais, não é? Isso que está escrito, olha, estou lendo, estou falando, está escrito uns versos, gente, está escrito isso, está escrito, lá no Oru você se prepara para nascer, fazer, tem um todo um planejamento de várias etapas. Quando eu fizer meu texto sobre o ciclo de nascimento, para ele estar no blog, eu provavelmente farei outros vídeos sobre esse negócio, eu vou falar sobre essa história toda, vários ciclos de nascimento, mas você vai se preparar para aquilo. E nesse conjunto de preparação, o que você fez? Você recebeu o Axé de Odomari, aí você estabeleceu o seu destino em si, são os objetivos de vida, junto vem a parte de Ipuri, que é toda a sua ancestralidade, que você recebeu para aquilo ali, isso tudo se soma, esse conjunto de coisas, vai se chamar de Odô de Nascimento, que é o conjunto de coisas que você recebeu, aí você vai ter que ir lá no mercado de Edbum e Cumpra, pegar o seu caráter, você moldar o seu caráter, como você vai ver, personalidade, que é o negócio todo, e você vai na casa de Ajalá para buscar o Ori, e tem aquele fator de indeterminação, de sorte, que para você pegar o Ori, você tem que ter se preparado antes, se planejar a agulação, você pega o Ori, o Ori, e esse Ori vai significar só o quê? O Ori que você pega em Ajalá, já desmistificando, contrariando um monte de gente, o Ori está associado à prosperidade no Aê, à facilidade de obter prosperidade. Então, se você tiver um bom Ori, quando você estiver vindo do Unum para o Aê, para a Saperonã, você não vai se perder, quando você chegar aqui com um bom Ori, você vai conseguir ter mais facilidade de alcançar aqueles objetivos que você colocou. E junto com isso, você vai ganhar seu NQG, e junto com essas coisas também, junto tem o Orixá, está certo? Que vai lá. Então, tudo isso é a preparação que faz para você, por um finalzinho, nascer lá. Bom, 10 minutos já. Estou na primeira etapa, ainda 10 minutos ou na primeira etapa do segundo, né? Então, olha só. O que é esse jogo? Voltando ao Baloró. O Baloró tem que fazer o seguinte, baseado nisso tudo, ele tem que fazer aqui a voz, para ajudar a você lá, essa criança que vai nascer, essa alma, esse espírito vai nascer lá, a superar todas essas coisas e conseguir achar um bom Ori, para conseguir ter um bom Iniquidi, para usar, meu, já é tãozíssimo, mas é igual. Então, a gente faz aqui, está certo? Eu já fiz isso com sucesso várias vezes. Os rebosos, vai fazer a preparação para quê? Para ajudar esse processo de vinda para cá. E tem mesmo, tem hora que você detecta aqui, essa criança, se você não fizesse aqui, ela viria com alguns problemas. Então, você ajuda já a resolver aqui os problemas antecipadamente, nas condições. Isso também, por que eu estou falando isso? Porque isso está nos versos, gente. Está lá, a pessoa nasce predestinada a ter um tipo de problema, aqui na Terra, aí ela faz o rebolo, para quando chegar aqui, conseguir superar. Esses são os rebosos de preparação que eu tenho feito. Então, as funções que eu falo, eu não invento, eu não acordo, eu não ensino. Ah, eu vou falar para todo mundo esse tipo de bobagem. Não é nada disso. Está escrito, nos versos, nas histórias, vários versos acontecem isso. Ah, vai igual o verso. Cara, são dezenas, centenas de versos, que contam a mesma coisa. Aquela pessoa vê, se prepara o rebolo, é a preparação. Eu vou dizer o seguinte, que você tem que se preparar, porque você tem que fazer preventivo, para você evitar, para as pessoas inimigas não te perseguir. Tem dezenas de histórias, centenas de histórias. Então, você faz. Então, aí é o primeiro, do jogo, lembra? O jogo que eu fiz, você cuidou da mãe, e você cuidou da criança. Então, você tem que fazer contracepação, e você tem medo para isso. Você tem medo para jogar, se preparar, fazer o zébó, para dar, você pode até jogar outra vez, não há necessidade, não vejo, mas você faz essa coisa toda. Então, é a segunda coisa, que o Babalaô pode ajudar, nesse ciclo de nascimento. Aí, depois, você vai nascer. Depois, você fez tudo, se você fez tudo certinho, tem nada, a pessoa, a criança vai nascer, e tudo vai dar certo. Aí, o que acontece? Terceiro passo, que o Babalaô pode ajudar, no ciclo de nascimento. A cerimônia de Coxiaí. Eu chamo de Coxiaí. Tem gente que chama com outros nomes. Coxiaí. É o momento que a gente chega na mãe. Está certo? O que é isso? Entre o primeiro e oitavo dia de nascimento, primeiro e oitavo dia, somente nessa janela de tempo, o Babalaô pode jogar para aquela criança. Porque, nessa hora, ainda está aberto esse canal, o Oluma, e ele está muito ligado àquele espírito, ainda não está ali, colado na matéria. Ele joga, e vai saber qual, vai determinar o Odoo de nascimento, que é uma informação, que ele vai descobrir o seguinte, qual foi essa coisa toda que foi preparada por essa pessoa, e que trouxe para ela o Odoo de nascimento que está lá. Então, ele vai trazer o seu nascimento. E, ao fazer isso, ele vai ter coisas para poder falar. A coisa mais importante é ele poder dizer coisas para o destino da criança, e também, o bóso para ser feito até o final do primeiro ano, para poder ajudar essa criança no período pós-nascimento, para não ter nenhum problema ali. Está certo? Então, ele pode descobrir várias coisas que não foram planejadas antes, que era o primeiro jogo, e vai descobrir agora no coxê a ele. Terceira etapa, pode dizer, qual é a quarta etapa? É importantíssima. Eu nem sei se ela é mais importante, se o coxê a ele é mais importante ou não, só que lembra assim, lembra, o coxê a ele só entre o primeiro e oitavo dia. Depois disso, não pode mais, o do de nascimento, o primeiro e oitavo dia. Que é imorir. Até o terceiro mês, então tem que fazer um outro jogo, no qual o imorir serve para quê? Essa seria uma importantíssima. Resolve muito problemas em crianças, muito problemas em crianças. Porque é no imorir que você descobre o problema, você sedimenta, sedimenta aquele espírito naquele corpo, você traz aquele corpo bem arrumado, que vai ficar aí. Então, todos os problemas de ajustamento que tiver, você vai resolver ali naquele momento, que você vai resolver, vai fazer essas coisas juntadas. O babalô vai se preparar para aquilo, e no imorir, é uma cerimônia que ele faz, que ele vai juntar aquilo ali. Isso vai evitar um monte de problemas, problemas de liberatividade, falta de atenção para os meus psicólogos, neurológicos, um monte de problemas que se atribui hoje a crianças. Que é porque eu tomando remédio, remédio de remédio que não ajuda a nada, seria resolvido com um bom encoxarim, com um encoxarim feito, e com um imorir feito. Imorir que é mais importante, no terceiro mês, para fazer isso ali. Isso dá estabilidade, casa, traz a pessoa ao mundo, liga a pessoa àquele corpo, liga a pessoa à vida terrena, todo mundo às vezes vem lá. Está certo? E no imorir, aí que tem a coisa, 14 minutos. Nós vamos descobrir que o que acontece é o seguinte, que aí tem uma coisa complicada, que vai contrariar o que eu falei aqui, que eu quero dizer. Existem três tipos de origem para alguém nascer. Três tipos de origem. Essa informação, com muito detalhe, abordagem, vou falar quando eu falar sobre o que demorou. Está próximo, entendeu? Então, quando alguém nasce, ele pode vir da linhagem familiar, do pai, ou da mãe. Está certo? Essa coisa que os kardecis se implantaram, você pode nascer em qualquer família, isso é mentira. Não, mentira sim. Nessa religião, a gente não acredita nisso. Procure os kardecis, se você acredita nisso. Está certo? Então, quando você nasce, você vem, você nasce, mas você vem, aquele espírito vem da família do pai, ou da família da mãe. Não sei quem, vem dessa família do pai, ou da mãe. Está certo? Está certo? Ah, mas do pai tem pai e mãe, não sei qual é. É pai e mãe. Está certo? Pai e mãe. Está certo? Só que existe uma terceira origem, que eu não vou explicar em detalhes aqui, que é a seguinte, que são crianças trazidas por orixá, que são espíritos que não eram da família do pai, não eram da família da mãe. E o orixá trouxe para cá. São espíritos desgarrados, que se perderam da linhagem familiar. Eu vou falar isso hoje, porque para eu falar sobre isso aqui, eu tenho que falar sobre o Ibeon. E essa é uma conversa longa. Vai ser boa, mas é longa. Então tem a terceira origem, são crianças de orixá. Então você pode estar recebendo alguém que não é um familiar antigo seu, é uma alma nova na sua família. Existe uma causa para isso e o orixá pode te trazer um negócio. E esse caso aqui é um caso complicado. A gente só vai descobrir no Mori, só vai descobrir no Mori, que são essas crianças vindo através de orixá. As crianças que vêm através de orixá são bênçãos, são bênçãos. É uma prova, é um desafio para quem nasce. Se você recebeu uma criança de orixá, você foi abençoado. Aquele orixá está confiando em você. Está certo? Muito em você. Aquele orixá confia em você. Ele acredita que você e seu marido, essa família, vão poder cuidar desse espírito aqui. Está certo? O que ele está trazendo para vocês. Então isso aqui é uma coisa muito importante. Mas é muito importante e muito complicado. Muito complicado. Bem complicado. Então você vê por quê? Porque esse espírito que traz por orixá, ele não passou por... Sabe aquilo tudo que eu contei? Preparação, não sei o que, vai longe a hora. Lembra aquilo tudo? Nada daquilo. Não sei nada daquilo. Nada. Nada. Então só. Esse daí aqui, vamos preparar. Então, e com problemas, nem com problemas. Só vou contar quando eu falar sobre a de orixá. Está certo? Então, então, nesse momento, o meu valor vai descobrir que vem aqui. E se for uma criança querida de orixá, provavelmente ele vai fazer outro jogo aqui, para descobrir. Opa, vamos aqui, já que é de orixá, vamos saber o que nós temos que fazer, o que está implicando, o que vem junto com ela. Aí ele vai voltar. Ele talvez tenha percebido isso já no do de coxiaê, mas aqui ele vai fazer uma coisa bem mais específica para ele procurar especificamente os problemas que vão trazer para esse negócio todo aqui. Então, é isso. Está certo? Essas são as uma, duas, três, quatro etapas que eu falei para vocês e que o Bogolaú pode ajudar casais, pessoas, no ciclo do nascimento. Está certo? Então, não é um jogo só. Eu estou falando um, dois, três e quatro. Está certo? Lamento. É isso aí. Procure um bom que possa te ajudar, que tenha entendimento bom de teologia. Qualquer bom pode te ajudar. Ele só tem que ter um bom entendimento de teologia. Ele tem que entender essas coisas do que eu falo. Tem que entender esse processo, essa dinâmica, o que está analisando. Não adianta procurar aqueles bombalões emberbes, aqueles garotos, que ficam lendo lá, tratado com significado. Ah, esse significado é esse, esse pessoal. esse pessoal que fica lendo significado pronto, que não se gastou o tempo dele estudando a teologia, tratando o meu negócio, não vai conseguir ajudar muita coisa nisso aqui, não. São os fazedores de ebó. Fazedor de ebó, vendedor de amarração, enfeitiço, não vai te ajudar. Está certo? Tem que procurar uma coisa mais responsável. Valeu, a iluminação aqui. Lamento. Está certo, não é? Então, mas é isso aí. Mas Ifá pode te ajudar. Então, isso aí, só a última palavra antes de exigir. 20 minutos, eu termino. É o seguinte, esse negócio faz parte do compromisso de Olodumare tem com a nossa vida, de sermos bem-sucedidos na vida, de termos sucesso aqui. Olodumare tem um compromisso com a vida humana, com a humanidade. Lembra, nosso lar é do Orum. A gente vem para viver aqui. Mas fomos do Orum, e o Olodumare nessa aventura que a gente fez, ele fez aqui a entrevista, ele quer dar o melhor, quer que a gente tenha tudo de bom, dentro do vestido que a gente escolheu lá, dos objetivos que a gente escolheu, dos objetivos que a gente escolheu. Então, o Oráculo de Ifá faz parte disso, essa preparação para você ter uma vida muito bem resolvida. Está certo? É isso aí. E isso aí, o Bom 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 pode te ajudar muito a resolver problemas futuros e tal, principalmente para criança. O Bom 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 pode ajudar muito criança. Está certo? Muito mesmo, muito criança. Beleza? abraço a todos. Vou fechar com 20 minutos redondo. Tá bom? Tchau.